Bom dia, hoje é dia de 22 de setembro, nós vamos ver o livro de matemática, página 122 a 126, mais atividades e problemas. Então, nós vamos abrir o livro de matemática, o azulzinho, na página 122, tô aqui, mais atividades e problemas. Não esquecendo de colocar a data de hoje, 22 do 9 de 2020. Então, vamos lá. 1. Problemas. Para resolver problemas, é sempre bom levar em conta as etapas da resolução. Então, primeiro, eu tenho que compreender, eu tenho que entender, interpretar o que o problema está falando. Depois, eu vou planejar. O planejar é ver as informações que o problema tem, para eu poder resolver a pergunta. Executar, é fazer as contas para chegar ao resultado do problema. Verificar, é conferir se a minha conta está realmente certa. E responder, para saber se está correta. Então, vamos lá. O primeiro problema. A. Em uma apresentação de ginástica, participaram 25 meninas e 23 meninos. Quantas crianças participaram ao todo? Então, qual é a primeira etapa? Compreender. Então, está falando que em uma apresentação de ginástica, tinha meninas e meninos. Quer saber quantos que tinha ao todo? Planejar, ver as informações que eu tenho. Então, está falando que eu tenho 25 meninas, 23 meninos e quero saber quantos participaram ao todo. Agora, executar. Como que eu vou saber quanto tinha ao todo, sendo que eu só sei a quantidade de menina e de menino? Que conta que eu faço? É de mais ou de menos? Então, se eu quero saber ao todo, eu vou juntar as meninas mais os meninos. Aí, eu somando a quantidade de menino com a quantidade de menino, vai me dar o total. Aí, depois... Lembra da operação inversa? Que daí vai ficar assim, ó. 25 mais 23. Lembrando, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Pra eu conferir se a minha conta tá certa, eu vou pôr o resultado, menos uma das parcelas, e vai ter que me dar 25. E daí, não pode esquecer de responder. Resposta. Participaram tantas crianças, certo? Essa é a etapa pra gente responder e resolver um problema. Então, vamos lá no B. Em um pasto, há 47 bois e 13 cavalos. Quantos bois há a mais do que cavalos? Então, eu tenho que... Agora, interpretar o problema. Tá falando que num pasto tem boi e cavalo. Só que eu quero saber quantos bois tem a mais. Então, vamos ver agora, planejar as informações. Então, tem 27 bois e 13 cavalos. Agora, eu quero saber quantos bois eu tenho a mais. Então, eu tenho que fazer a conta do 13. Vou contar 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Até chegar no 47. Pra ver quantos estão faltando dos 13. Pra chegar no 47. Pra saber quantos bois tem a mais. Só que ao invés de eu ficar contando do 13 ao 47. Eu também posso resolver 47. Eu vou tirar 13. Unidade embaixo de unidade. Dezena embaixo de dezena. O resultado vai me dar a quantidade de bois que eu tenho a mais. Certo? E daí, pra eu fazer a verificação. Eu vou fazer o resultado sempre com a conta inversa. Mais 13. Vai ter que me dar 47. Aí, a resposta. A resposta vocês podem escrever aqui, ó. Resposta. Tem tantos bois a mais. Certo? Agora, vamos pro C. Para a festa de seu aniversário, Gabriela comprou 5 pacotes de balões. Com 8 balões em cada pacote. Quantos balões ela comprou? Então, vamos lá. Então, vamos entender. A Gabriela tava fazendo aniversário. E para... Isso, pra enfeitar a festa dela. Ela comprou 5 pacotes de balões. E cada pacotinho de balão... Então, ela comprou 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui são os pacotinhos de balões. Dentro de cada pacotinho, tem 8 balões. A pergunta é... Quantos balões ela comprou? Então, ó. 5 pacotes. 8 balões em cada. Quero saber quantos balões. Então, eu vou somar... 8 mais 8. Vai dar um resultado. O resultado mais... 8 mais 8 mais 8. Esse com esse vai dar um resultado. Mais 8 mais 8. Esse vai dar um resultado. Mais 8. Que vai me dar a quantidade de balões. Certo? Então, aqui. Resposta. Comprou. Tantos. Balões. Pra verificar a conta, é o resultado... Menos 8. Depois, o que der... Menos 8. O resultado... Menos 8. Resultado menos 8. E tem que dar 8. Tudo bem? Então, vamos lá. No 2. Desafio. Descubra o caminho que o tatu deve fazer para chegar à toca. Sempre subtraindo 3 para obter o próximo número do caminho. Vamos lá. Começa aqui da bolinha verde do tatu. Esse eu vou fazer com vocês. Tudo bem? Se eu pegar 75... Tiro 3. 75. 74. 74. 73. 72. Tem aqui. Vamos ouvir aqui. 71. 71. Tiro 3. 70. 69. 68. Aí, eu posso vir pra cá. 68. Menos 3. 68. 67. 67. 65. Não vai dar pra cá. Então, é o 75 que vai para o 72. Agora, 72, eu tiro 3. 72. 71. 70. 69. Então, ele não vai pro 74. Ele vai... Para o 69. 69. Agora, 69, eu vou tirar 3. Aí, eu vou ver se ele vai pro 70 ou pro 66. 69. 68. 67. 66. 66. A gente já viu que não vai pro 68, lembra? Vai para o... 63, ó. 66. 65. 65. 63. Agora, o 63, eu tiro 3. Vai pro 70 ou vai pro 60? 62. 60. E 1. 60. Então, vai para o... 60. Agora, o 60. Eu tiro 3. Eu tô tirando, eu tô diminuindo. Eu vou pro 55 ou pro 57? Vamos lá. 59. 58. 57. Agora, o 57. Ele vai pro 51, pro 54 ou pro 70? Vamos ver. 57. 56. 55. 55. Então, ele veio pra cá. Agora, o 54. Eu só tenho a opção do 51. Porque, ó. 54. 53. 52. 51. Agora, aqui. O 51. Vai pro 55 ou vai pro 48? 51. 51. 49. 49. Então, ele veio pra cá. Agora, o 48. Vai pro 52? Pro 45 ou pro 50? 47. 46. 45. 45. O 45. Vai pro 46 ou pro 42? 44. 43. 42. Então, ó. O caminho que o Tatu fez foi esse caminho aqui pra chegar a sua toca. Facinho, né? Então, agora vamos pra página 123. Você já sabe que todos nós envelhecemos e mudamos com o passar do ano, não é mesmo? Mônica também ficou mais velha. No segundo ano da escola, ela estava com 7 anos. Agora, ela está com 16 anos. Resolva os itens a seguir. Como achar melhor. Depois, veja como os colegas fizeram. Também, essa daqui não vai dar pra gente ver. Nós vamos fazer como que a gente consegue, certo? Porque não vai dar pra discutir. Identifique a imagem de Mônica criança com C e a de Mônica adolescente com A. Essa daqui que ela está com o sanção e o vestidinho vermelho, é ela criança ou adolescente? Ou é essa daqui que ela está com boina, shortinho, meião e com sanção também, porque a Mônica não larga o sanção dela. Vamos pensar. Quando é criança, a criança é mais baixa. O adolescente é mais alto. Então, se a gente for ver por tamanho, a gente já consegue entender que essa daqui é a Mônica criança e essa daqui é a Mônica adolescente. Qual é a diferença entre as idades da Mônica nessas duas fases? Na criança, ela tinha sete anos. Na adolescente, aqui, ela tem dezesseis. Lembra que eu tenho que contar dos sete pra chegar até o dezesseis? Ou eu posso fazer uma conta mais fácil. Dezesseis, eu tiro sete. Aí, vai dar a diferença da idade. Porque quando está escrito diferença, eu lembrando os termos da subtração. Então, que era quando, por exemplo, dezesseis menos sete. Aqui é o minuendo. Esse é o subtraindo. E aqui... É a diferença. Então, aqui tem uma pegadinha que já dá a informação. Diferença quer dizer o resultado de uma subtração. Então, é só pegar o número maior e tirar o menor e vai dar a diferença. Conforme crescemos, nossos dentes vão nascendo. Aos sete anos, Mônica tinha vinte dentes. Agora, ela já tem vinte e oito. Quantos dentes, Mônica, tem a mais do que tinha aos sete anos? Então, é só contar do vinte pra chegar no vinte e oito. Ou também resolver vinte e oito menos vinte. Aí, vai me dar quantos dentes a mais ela ganhou nesse tempo. Na dentição de um adulto, há trinta e dois dentes. Quantos dentes ainda faltam pra nascer na Mônica? Então, eu vou pôr o total de dentes menos os vinte que ela já tem. E o resultado vai me dar quantos dentes... Não, vinte não, gente. Vinte e oito. Desculpa, que aqui é quando ela tem dezesseis. Eu vou pegar trinta e dois menos o vinte e oito da Mônica adolescente. E o resultado vai me dar quantos dentes falta pra completar a dentição da Mônica. Agora, esse quatro, eu quero ver quem é que vai conseguir pensar. Vai sair fumacinha da cabeça de vocês agora. Olha lá. Converse com os colegas. No caso, vocês vão conversar com a mamãe, com o priminho, com o papai, com o irmão, com a irmã, pra resolver esse daqui. Aqui tem cinco, três e dois. Aqui tem cem, cinquenta, cinquenta. Doze, quatro, oito, um, três, cinco. O que será que aconteceu? E aí? Já conseguiram pensar o que foi que aconteceu? Vamos lá. Vou tentar ajudar. Agora, nós estamos fazendo uma pirâmide, certo? Então, é assim, ó. Três mais dois vai dar o cinco. Aqui, cinquenta mais cinquenta vai dar cem. Aqui, ó. Três, ó. Um mais três dá quatro. Três mais cinco vai dar oito. Então, aqui eu somei, aqui eu somei, aqui eu somei, aqui eu somei. E quatro mais oito dá doze. Então, eu fui somando pra pirâmide crescer. Então, aqui eu posso tá usando tanto a subtração quanto a adição. Vamos lá. Vamos tentar resolver os outros. Então, aqui, dois e oito. Seguindo o modelo. Dois mais oito. Então, eu tenho oito. Mais dois. Dez. Oito. Nove. Dez. Coloquei o dez aqui. Vamos lá, agora. Dois mais quatro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou colocar o seis aqui. Agora, quatro mais seis. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora, seis mais dez. Então, dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Ó como é facinho. Né? E agora aqui. Vinte e cinco. Mais quarenta e um. Quanto que vai dar? Somo primeiro as unidades. Cinco. Mais um. Seis. Agora, as dezenas. Dois. Mais quatro. Seis. Sessenta e seis. Se vocês quiserem armar também, pode, ó. Vinte e cinco. Mais quarenta e um. Colocando unidade embaixo de unidade. Cinco mais um. Seis. Dois mais quatro. Seis. Vai dar o sessenta e seis que nós colocamos aqui. Agora aqui. Três mais quatro. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ih, professora. E agora? Como que eu vou saber aqui? Que número que eu preencho? Vamos pensar. Aqui deu sete. O resultado eu não tenho que dar catorze? Então, aqui eu vou fazer catorze menos sete. Sete pra chegar no catorze. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Catorze. Vamos ver quanto precisou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui, ó. Catorze. Menos sete. É igual a sete. Então, eu vou pôr aqui sete. Porque, ó. Sete mais sete. Vai dar catorze. E agora, que número que eu vou colocar aqui, meu Deus? Quatro mais quanto dá sete? Quatro pra chegar no sete. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então, quatro. Mais três. Sete. Olha lá. Como o nosso monstro se transformou num ratinho. Porque é só a gente pensar. A mesma coisa aqui. Eu tenho quatro e tenho o resultado. Quatro mais quanto que eu vou pôr aqui? Então, é só eu fazer nove menos quatro. Quatro pra chegar no nove. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Cinco. Então, ó. Quatro. Mais cinco. Nove. Eu faço a operação inversa. Pra descobrir o número que tá faltando. Tudo bem? Agora, vamos para cento e vinte e quatro. Escovar os dentes é um hábito importante. Observe a tirinha. Então, aqui o menino pegou a pasta, colocou na escova e está escovando os dentes. Depois dele escovar os dentes, ele passou o fio dental entre os dentes dele. E, no final, ele tá fazendo o bochecho. Certo? Então, olha lá. Ah, Carlinhos escova os dentes quatro vezes por dia. Quantas vezes ele escova os dentes em uma semana? Uma semana tem quantos dias? Tem sete. Que é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cada um desses dias, ele escova quatro vezes. Então, eu vou somar sete vezes o número quatro. Como vocês vão perceber, quando é uma soma repetida, eu também posso estar usando a multiplicação. Porque a multiplicação é a soma repetida de números. Então, eu tenho o quatro vezes... Tem sete vezes o quatro. Então, vocês vão começar a fazer a tabuada já também. Só que nós não vamos resolver com isso. Eu só tô falando que pode resolver com isso. Aí, vocês vão somar e vão responder. Ele escova... Tantas vezes na semana. Gustavo escova os dentes seis vezes por dia. Complete. Ele escova os dentes... Tantas vezes em uma semana. É a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só que agora aqui é seis vezes. Aqui eram quatro vezes por dia. Agora, o Carlinhos escova quatro. O Gustavo escova seis vezes. Então, a multiplicação é seis vezes o número... Seria sete vezes seis ou seis vezes sete. Sete vezes o número seis. Não importa, tá? Ou pode ser sete vezes quatro ou quatro vezes sete. Que não vai interferir no resultado. Tá? Em uma semana, quantas vezes Carlinhos escova os dentes a menos do que Gustavo. Então, você vai pegar... Aqui eu vou pôr um círculo e aqui um triângulo. Então, eu vou pegar o resultado do Gustavo e vou tirar o resultado do Carlinhos que vai me dar a diferença. Então, Carlinhos, resposta. Carlinhos escova tantas vezes menos. Agora, o seis. Crie um problema cuja resolução seja a subtração. Setenta e nove menos vinte e sete. Troque com o colega, ele resolve o seu problema e você resolve o dele. Então, nós temos que criar. Eu posso... Vamos lá. Vou criar um. Vou criar um comigo e com a professora Solange. Tá bom? Então, aqui. Rita... Tem... Rita tem, não. Rita... Tinha... Rita... Tinha... Setenta e nove... Figurinhas. Deu... Vinte e sete. Figurinhas. Para... Solange. Solange... Solange... Quantas... Figurinhas... Rita... Tem... Agora... Criei um problema. Também posso criar um outro. Comprei... Comprei... Uma... Mochila... Por... Comprei não. É... Fui na loja e vi o preço de uma mochila. Ela custava setenta e nove. Mas eu só tinha vinte e sete reais. Quanto falta... Quanto falta... Para eu comprar mochila? Certo? Também podia... Tinha setenta e nove reais... Gastei vinte e sete. Com quanto fiquei? Com quanto fiquei? Certo? Aqui tem várias opções. Lembrando que o menos... Sempre vai diminuir... A quantidade do início. Não posso aumentar. Tudo bem? Então não pode usar ganhou... Comprei... Ganhei... Certo? Agora aqui... Estimativa... E... Calculadora. Mário... Usou uma calculadora e teclou. Trinta e seis... Menos oito... É igual. Escreva o número que você acha que apareceu no visor. Então quanto você acha que dá essa conta? Vamos lá arredondar. Quarenta menos dez. Lembra? O trinta e seis aproximado... Ele vai pro quarenta. E o oito vai pro dez. Então quarenta... Menos dez... Vai dar... Trinta. Agora vamos usar... Uma... Calculadora. Deixa eu pegar aqui... Uma calculadora. Calculadora. Então vamos lá. Agora eu vou digitar na calculadora. Trinta e seis... Menos... Oito. Igual. Deu... Vinte e oito. Tá vendo? Pela minha estimativa... Através dos arredondamentos que nós aprendemos nas aulas anteriores... A gente se aproximou. Sua estimativa foi boa ou não? Sim. Porque nós usamos o processo de arredondamento. Agora use a calculadora e efetue mais essas operações. Então vocês vão usar a calculadora pra fazer a conta desses daqui. Prestando atenção se é mais ou se é menos. Tudo bem? Oito. No início do dia... Um feirante tinha trinta e duas maçãs... Vinte e três peras... E duas dúzias de abacaxi para vender. No final do dia... Ainda tinha uma dúzia de maçãs. Quatro peras... E meia dúzia de abacaxis. Abacaxis. Então vamos lá... Primeiro... Completar a tabela... Com essas informações. Vamos lá. Lembra que o primeiro passo... É... Compreender. Então nós vamos compreender pra poder... Preencher a tabela. Então olha lá... Maçã... No início... Ele tinha... Trinta e duas. O que que ele tinha vinte e três no começo? Peras. Então aqui nós vamos colocar... Peras. Deveiras. E... Aqui tá falando... Só sobrou... Abacaxis, né? Então vamos lá. No final do dia... Ele ainda tinha uma dúzia de maçãs. Uma dúzia de maçãs... É igual a... Doze. Tinha... Quatro peras... Tá, agora faltou aqui ó... Duas dúzias de abacaxis... No começo. Duas dúzias... Uma dúzia doze... Então aqui vai ser... Doze mais doze... Dois mais dois... Quatro... Um mais um... Dois... Vão ser vinte e quatro. Então a tabela nós já preenchemos. Ó como foi facinho. Eu... Olhando... Interpretando... As informações... Eu consegui preencher... A tabela. Então ficou... Maçã... Trinta e duas... No início do dia... Doze no final. Peras... Vinte e três no começo... Quatro no fim do dia. Abacaxis... Vinte e quatro no começo... E seis no final do dia. Vamos lá agora... Para as perguntas da tabela. B... O A nós já fizemos... Que era completar. B... Quantas maçãs foram vendidas nesse... Dia? Eu vou pegar... O início... Que tinha trinta e duas... Menos o que sobrou. Menos doze. O resultado... Vai me dar... A quantidade de maçãs... Que foram... Vendidas. No fim do dia... Havia mais maçãs... Ou peras? Maçã... Tinha doze. Pera... Quatro. Então tinha mais maçã... Ou pera? Maçã... Porque ó... Doze. Doze. Então aqui... Maçãs. Agora... Quanto... A mais? Eu vou fazer... Doze... Menos... Quatro. Ou quatro... Para chegar no doze. E isso vai me dar a quantidade de maçãs... Que eu tinha a mais que pera. Nesse dia... Qual foi a fruta... Mais vendida? Pera ou abacaxi? Então eu vou olhar a pera. Eu tinha vinte e três... Ficou quatro. Abacaxis... Eu tinha vinte e quatro... Ficou seis. Qual foi a mais vendida nesse dia? A pera. A pera. Mesmo que tenha sobrado mais... Se a gente fizer... A conta... Que vai ficar assim ó... Para eu saber a fruta mais vendida. A pera. Vinte e três... Menos quatro. Vai me dar um resultado. Certo? Que vão ser... Dezenove. E o outro? Vinte e quatro... Menos seis. Seis... Para chegar no vinte e quatro... Vai dar... Dezoito. Então dezenove ou dezoito? É o que tem mais quantidade. Dezenove. Então aqui foi vendido mais... Peras. Quantas frutas o feirante tinha no início do dia? Então eu vou somar... Trinta e dois... Mais vinte e três... Mais vinte e quatro. Vai me dar o total de frutas. Dessas frutas... Quantas frutas ele tinha no final do dia? Eu vou somar a última tabelinha. Doze mais quatro... Mais seis. Seis. Quantas frutas ele vendeu no total? Então eu vou pegar... Aqui a resposta... Da maçã... Mais... Dezenove... Mais dezoito. Vai me dar o resultado... De quantas... Frutas... Ele vendeu... No... Total. Então vamos lá ver... Dois menos dois dá zero... Três menos um... Dá dois. Então aqui ó... Vinte mais dezenove... Trinta e nove... Mais dezoito... Nove com oito... Dezessete... Três, quatro, cinco... Vai dar... Cinquenta e sete frutas que ele vendeu. Certo? Então a lição de hoje é essa... Qualquer dúvida... A PRO está à disposição no WhatsApp... Bom estudo... Beijinhos... Até amanhã.